Aí rapaziada, essa festa tá maneira, essa festa tá maravilhosa Abre a boca e faz barulho quem gosta de mulher gostosa Muito bem Devagar, 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 devagar Bah, 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 ei Bah, 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 ei Bah, 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 bah Mas essa é malva do maqui que apara por dois anos vinha Sendo ele em mim Sendo ele em mim Sendo ele em mim É o Vinícius Cavalcante em vida, não grita, tá, tá Porra meu dia foi estressante, vou ser mal educado, hoje eu vou ser deselegante Eu não vou pedir licença, porque elas tão gostando, isso aqui tá mó tesão Eu vou passando e vou sarrando, sarrando, sarrando Vamo que vamo, vamo que vamo, vou passando e vou sarrando, sarrando, sarrando Vai se empinando quando ver o negrão chegando, vou passando e vou sarrando Galote, passando, eu vou passando e vou sarrando, sarrando Aí rapaziada, essa festa tá maneira, essa festa tá maravilhosa Abre a boca e faz barulho, quem gosta de mulher é gostosa Muito bem Blá, 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 blá Mas essa é malvado, maquinha pra dar por 2 anos novinha Sendo ele em mim Sendo ele em mim Sendo ele em mim Tô bolado, hoje eu tô ébolado Porra, meu dia foi estressante Você é mal educado, hoje eu vou ser deselegante Eu não vou pedir licença Porque elas tão gostando Isso aqui tá mó tesão Eu vou passando e vou sarrando 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 Vamo que vamo Vou passando e vou sarrando 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 Gata Vai se empinando quando ver o negrão chegando Vou passando e vou sarrando Galote Passando Eu vou passando e vou sarrando Eu vou passando e vou sarrando Sarrando Tchau 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 Tchau